Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá, dando sequência àqueles videozinhos que vocês estão recebendo. Então vamos fazer agora a pergunta para o V-Ray, né? Por que usar o V-Ray nos seus projetos, né? Antes de mais nada, o que é o V-Ray, né? O V-Ray é um programinha que ele faz a renderização da sua volumetria 3D, ou seja, você fez o seu projeto lá no AutoCAD, ou no SketchUp, você fez a volumetria 3D, como a gente tem aqui, por exemplo, e aí você gostaria de deixar ela fotorrealista, ou seja, fazer com que ela parecesse uma foto de verdade, que você pudesse aplicar texturas, materiais, a luz, e a partir dessas aplicações, você conseguir gerar uma foto, parecida uma foto, né? Uma imagem foto real. Então é isso que o V-Ray faz. O V-Ray existe para o SketchUp, existe para o 3D Max, que é esse caso que eu estou mostrando, existe para o Revit, existe para vários programas, ok? E quando você utiliza o renderizador, né? V-Ray, você sabe trabalhar com ele, o que você pode chegar, qual o resultado que você pode chegar? Então eu vou mostrar para vocês, ó. Nós podemos com o V-Ray, por exemplo, aqui, olha só, é uma foto real, né? De um apartamento, por exemplo, que o cliente gostaria de fazer um projeto de interiores, por exemplo, e daqui virar isso. Está vendo só? Isso aqui ainda é um projeto que ainda está sendo feito, mas dá uma olhada só. Você consegue criar, então, uma imagem partindo aqui desse programa, ok, pessoal? Vou voltar aqui e mostrar outras para vocês, olha só, olha só, outros ângulos, né? Também desse mesmo apartamento, olha só, vizinha, aqui é um outro ângulo, outro ângulo, outro ângulo, ainda estamos em processo de desenvolvimento, mas olha só, todas imagens em V-Ray, certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido. Então, o V-Ray, por que era aprender o V-Ray? O V-Ray é essencial para que você surpreenda seu cliente ou seu professor ou que você pegue o seu trabalho, né, em 3D e deixa ele surpreendentemente realista, ok? É isso, pessoal. Valeu, até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Daniel de V-Ray e eu resolvi aqui gravar uma aulinha free para vocês de uma cena que muita gente comenta, que é uma interna, né, que eu fiz já há um bom tempinho até. Essa cena é de 2007, para vocês terem uma ideia, né, criada no Max, nossa, Max 2008, tá? E trouxe ela para o ambiente mais atual nosso, que é o Max 2014, né, e eu estou no ambiente do V-Ray 3.0. Vou mostrar para vocês aqui o meu V-Rayzinho, né, aqui da Luciana, né, nosso Dangle. E, enfim, vamos começar a dar uma trabalhada. Eu vou dar uma dica aqui de cenas, do mesmo jeito que eu tenho uma aula no SketchUp com o V-Ray de cenas externas e internas, perdão, cenas internas, diurnas e noturnas, eu vou fazer aqui uma demonstração de uma mesma cena, como a gente pode fazer ela diurna e noturna de uma forma rápida, sabe, sem muito sofrimento e dor aqui, tá? Então, é o seguinte, bem, mostrar para vocês aqui o que é esse meu, esse aqui é um, né, um apartamento meio completinho, né? Então, nós temos aqui a sala, uma sala de estar com a mesa de jantar, cozinha, quarto 1, quarto 2, quarto de casal, né, aqui nos banheiros eu não coloquei nada porque eu não cheguei a fazer nenhum render aí. E a câmera que eu vou renderizar é uma câmera que está aqui, pra cá, tá? Que é essa aqui, que a gente está vendo aqui. Vindo aqui nas minhas setagens do meu V-Ray, tá? O que nós temos aqui? É... Frame Buffer ligado, tá? Aqui é Adaptive, que é o Anti-Aliasing, né? Anti-Aliasing, pra quem não sabe, É um sistema de filtros pra evitar que as linhas diagonais da sua cena fiquem serrilhadas, tá? Então, você ativa o Anti-Aliasing pra que isso diminua essa sensação de serrilhamento. Por quê? Porque o pixel, não existe pixel na diagonal, né? O pixel é quadrado, né? Então, se ele vai criar uma linha na diagonal, ele vai criando assim, ó, em cima e embaixo, em cima e embaixo, né? Então, ele precisa... Tem determinados... Determinadas cenas que esse serrilhado fica muito evidente. Então, o Filtro Anti-Aliasing serve pra gente melhorar isso. Então, tá no Adaptive. Aqui, meu Adaptive Image Sampler 2.7. O Environment. Aqui, eu estou usando um V-Ray Sky, tá? Nesse caso, eu estou usando um V-Ray Sky aqui, um V-Ray Sky no Reflection. E aqui atrás, ó, é um Plane, é um Plane com uma foto que eu tirei de uma sacada décimo andar aí e inserir aqui, tá? Ah, e se eu quiser usar HDRI Environment? Se carrega o arquivo HDRI Environment, tá? O que é HDRI Environment? Depois, no final dessa explicação aqui, eu explico pra vocês melhores todas essas questões técnicas de V-Ray, tá? Environment é isso aí. Meu Color Mapping exponencial, trabalhando com Gama 2.2. Não mexi no meu Dark nem no meu Bright, tá? Se eu visse que minhas cenas e algumas partes estavam muito escuras, mais escuras que a realidade, né? Ou estourando demais, eu poderia estar trabalhando o meu Color Mapping aqui. Meu GI. Radiance Map Light Caché. Light Caché é um sistema de cálculo criado pela Chaos Group, né? Muito bom pra áreas internas, tá aqui. Tô usando Low, tá? Não costumo usar Medium ou High mesmo pra imagens finais. Light Caché, tá? Valorzinho aqui, vou até arredondar. Um pouquinho pra cima. Né? Meus Settings aqui. Eu não tenho nada muito... Não tenho nada aqui muito diferente, tá? E é isso. Basicamente, no meu... O meu... A minha setagem aqui pra fazer uma cena diurna, né? É essa. O que mais que eu tenho na minha cena? Eu tenho aqui um V-Ray Sun, né? Meu V-Ray Sun. Ele... Aqui no meu... Nas minhas opções, né? Aumentei os subdivisions aqui do Shadows. Size Multiplier 8, normalmente é 1. Quanto maior você... Quanto mais você aumenta o... O emissor, né? Mais as suas sombras tendem a ficar menos duras. Elas ficam mais suaves, tá? É uma dica aí pra vocês. Vou bater o render. Venho aqui. Eu venho aqui no meu... E vamos lá. É um render pequeno, tá? Fiz ele em 720. Mas vai ser interessante... É... Observar... Como que vai ficar aqui a minha cena, né? Então, olha lá. Que interessante. Ele vai primeiro fazer os cálculos do Light Cachê, né? Esse aqui é o ambiente do... O frame buffer do 3.0, né? É que aqui eu não... Por exemplo, a gente tem o Lens Effects aqui funcionando. Deixa ele... Terminar de... Eu precisava, na verdade, ligar aqui. Se eu quisesse usar um Bloom Effect ou Glare Effect aqui, Eu precisava ligar antes de pedir pra ele fazer o render. Se eu ligar, ele vai pedir pra fazer o render novamente, Pra poder fazer o cálculo. Mas isso aqui é só pra vocês verem as opções, né? As opções novas... Algumas das opções novas do Vray 3.0, né? Depois, em outras aulas, eu explico as novidades, assim, do 3.0. Então, olha só. Já dá pra ver aqui, né? Como que a luz... Olha, interessante aqui é o seguinte. Como isso aqui também é uma aula de render noturno, Eu deixei ligado aqui umas luzes... As luzes web, né? São essas luzes que estão... Aqui em cima no meu gesso. Então, olha só, interessante. Aqui a gente vai conseguir ver a luz... A luz diurna do meu Vray Sun, mas meu Vray Sky iluminando. E também a ação das luzes artificiais. Vamos dizer assim, né? Eu vou... Eu vou dar um pause, tá? Pra gente não perder muito tempo aqui. Quando eu estiver terminando aqui o render, eu volto. E... E a gente já... E a gente já continua aqui. Tudo bem? Pronto, pessoal. Tá feito o render aqui. Esse render aqui é interessante, porque... Se vocês perceberem... Ele tá com uma cor estranha, ele tá muito saturado, né? Por que que aconteceu isso? Ou... A coisa tem que ser assim, vamos dizer assim. É o seguinte. Esse render é interessante, porque... Existem certas... Condicionais aqui. Então, vamos supor. É interessante dar uma olhada nisso, o que pode acontecer com vocês. Aqui, olha... Tem um V-Ray... Aqui tem um V-Ray Sun. Que tá apontado diretamente pra entrada dessa... Dessa... Dessa nossa... Janela aqui da sala. Certo? Ao mesmo tempo, a gente tem aqui um Plane, né? Que tá simulando a minha saída aqui. Então, o que que acontece? O Sol entrando muito forte aqui... Se a gente usa aqui no Color Mapping... Linear ou Exponencial... Aqui vai estourar a luz. Vai estourar. Vai vir aquela luz toda branca. A gente não vai conseguir ver lá fora direito. Então, nesses casos que a gente precisa olhar lá fora, né? Vamos dizer assim... E aonde a gente tem... A luz... A luz do Sky ou do Sun entrando... A gente tem que usar o HSV. Tem uma aula no V-Ray pra SketchUp... Que eu explico e mostro também isso acontecendo. A diferença lá... É que não tem um V-Ray Sun explodindo junto com o Sky, vamos dizer assim. Nesse caso, a gente tem essa condicional. Essa condicional obrigatória não depende do seu cliente... Depende do que ele quer, depende de como você trabalha. Eu só estou mostrando uma outra situação... E como a gente pode contornar essa situação. Então, nesse caso, a gente tem... Vamos supor... O cliente quer usar um fundo... Tudo bem, você pode ter... Você pode tirar isso aqui e salvar um PNG ou um EXR... E no Photoshop, você pode montar num layer atrás. Mas vamos supor que você não quer fazer isso, entendeu? Vamos supor que essa é a única solução. Então, espaceando em cima dessa solução... A gente vai resolver o problema. Então, uma vez que a gente fez aqui o render... O que a gente faz? De camestre... Salva em EXR... Tá? Então, a gente vai vir aqui... Em EXR... E eu vou dar o nome de teste.exr... Salvei. Vou vir aqui no Photoshop... Esse aqui era um teste que eu estava fazendo... Eu vou abrir agora o nosso correto... Nosso EXR correto, né? Ele está com o nome de teste. Está aqui. Está aqui o nosso EXR. Então, o que acontece? Ele está salvo em gama 2.2... Essa imagem está totalmente lavada, né? Só que o legal é isso. Isso é uma dica. Quando você salva em EXR... A sua gama de luz de exposição... Ela é muito mais ampla... Do que se você salvar em JPEG... Ou... JPEG ou até em PNG. Salvando em EXR... O que acontece é o seguinte... A gente tem um controle... Ó... Um controle da nossa exposição... Da nossa cena... Muito mais amplo. Tá? Muito mais amplo. Você não tem essa quantidade de steps aqui, ó... Se você tivesse salvo a sua imagem em PNG ou JPEG, por exemplo. Tá? Então, no Photoshop fica mais fácil a gente conseguir trabalhar a nossa exposição. Então, olha só. Eu venho aqui e trabalho... Isso aqui é uma luz de meia de tarde, 3, 4 horas da tarde. Então, eu venho aqui, ó... Coloco aqui. Dou um OK. Calma lá. Aí a gente vem aqui... Image Mode. Coloca em 16-bit channel... Para poder trabalhar com outras... Com outras ferramentas do Photoshop. Ctrl-U... Eu já dou uma dessaturada. Ó... Pronto. Acabou o problema. Assim, a princípio... Nessa pós-produção, vamos por básica... Acabou o nosso problema. Logicamente, depois... Se eu quiser continuar aqui... O nosso trabalho de pós-produção... Eu tenho aqui instalado o ColorFX, né? Eu posso vir aqui no meu ColorFX. Pronto. Eu abri aqui o meu ColorFX. Bom, por exemplo. Eu tenho aqui um Sunlight. Tá vendo? Olha só. Eu dou aqui um OK. Ele abriu aqui no meu... Tá? Textorado. Mas aí eu venho aqui e ponho um pouco menos de efeito. Tá vendo? Só. Põe aqui 18. Vou colocando outros efeitos aí até eu conseguir chegar na minha qualidade. Mas... Olha só. Deu uma boa olhada aqui. E deu uma boa olhada nesse caso como saiu no nosso Max. Tá? Então... É... Existem várias maneiras de você conseguir equilibrar a sua imagem. Tá? Essa é uma... Então, essa é uma maneira. Muito bem. Eu vou agora aqui abrir a nossa cena... Noturna. Eu vou mostrar pra vocês qual a diferença, né? É a mesma cena, tá? Mas o que que eu mudei, né? Pra gente... Pra gente chegar a fazer uma renderização noturna da mesma cena. Então... O seu cliente vai lá e pede... Olha, eu quero essa cena de dia e quero essa cena de noite. Então, olha. Vocês podem ver aqui. Ele vai carregar. Deixa ele... Carregar. Vocês vão ver que eu tenho luzes artificiais aqui. Tá? Já na minha cena. Que era aquela que já estava iluminando aqui. Mesmo na minha cena cheia de sol de dia, né? Ela estava... Ela estava sendo usada. Isso não é obrigação, pessoal. Eu deixei propositadamente. É uma cena de estudo. Tá? Mas serão as mesmas luzes que estavam ligadas na minha cena de render diurno. Que eu vou usar na minha cena noturna. Tá? Vamos aguardar ele carregar. Então, olha só. Abri aqui a nossa mesma cena. Mas é... Eu já salvo ela com a setagem noturna. Bem. O que que muda? O que que a gente muda aqui pra fazer um render noturno dessa mesma cena? Sem muito estresse. Primeira coisa. Desativa o seu V-Ray-San. V-Ray-San tá aqui. Você vai lá e dá um... É... Você tira o Enable. Você tem que tirar o Sol. Certo? A segunda é o seguinte. Botão... É... Tecla 8. Tá? Aqui o Environment Map tava com Use Map. Desliga. E a cor aqui, olha. É uma cor bem escura. Próxima ao preto aqui. Um zoomarinhozão mesmo. Assim, ó. Tá? Que é a minha cor do meu Environment. Meu Environment. Do Max. Ele emite luz. Se botar branco aqui, pode desligar o V-Ray-San. O Sky vai ficar... Vai sair clara a sua cena. Tá? Então, você precisa forçar com que a luz seja uma luz próxima ao negra. Tá? Então, aqui é um azul marinho bem... Bem escuro. O que mais que eu fiz? Obviamente, eu mudei aqui o meu JPEG que tá... Meu mapa, né? Meu JPEG Difuso que tá no meu Plane. Qual que eu coloquei? Coloquei esse aqui. Olha só que interessante. Então, tem um JPEG. Só que ele não é como um V-Ray Material. Ele é um V-Ray Light Material. Onde eu carrego aqui o meu JPEG, né? Nesse caso, se é uma cena noturna. É um render noturno, né? E aqui eu dou um ganho de... Um ganho de padrão 2. Por quê? Porque se você não usar um V-Ray Light Material, ou seja, esse material emite luz, você não consegue enxergar o JPEG lá atrás, porque não tem luz. Você não consegue enxergar nada dele. Então, essa é mais uma dica, tá? Se você tiver que usar um background noturno, coloque ele como V-Ray Light Material, tá? Outra coisa que eu pus em V-Ray Light Material, a televisão aqui, ó. Tá? Também. Por quê? Porque a televisão à noite, ela emite luz. Então, ela também não deixa de ser um Light Material. Você coloca lá o JPEG do que você quer que saia na televisão. Também coloca uma intensidade de 2 e sucesso, tá? O que mais? Meu, só. É bem isso mesmo, só. Eu vou bater um render. Se eu sentir que está muito escuro, o que eu vou ajustar é meu V-Ray Cam. Certo? Eu vou ajustar meu V-Ray Cam. Mas vamos ver se eu vou precisar ajustar ou não. Ou seja, está com a mesma setagem da cena diurna, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou diminuir o tamanho aqui, ó. E vou bater o render. Então, aqui é o seguinte. Ah, mas ficou muito escuro. Ficou muito claro. Onde que eu acerto? Você acerta na V-Ray Cam. Você não vai me acertar em qualquer outro local, tá? Aumentar os valores multipliais das suas luzes fotométricas, etc. Vai pela V-Ray Cam, que é mais seguro, tá? Você mexe num parâmetro e ajusta globalmente a cena, tá? Vamos ver o Light Cache calculando aqui. A gente aguarda um pouquinho. Eu quero já... Olha, está começando a fazer a imagem. Olha só. Então, quem é que está iluminando aqui? Muito pouco o Environment, tá? Com aquele azul marinho. Mas as luzes, né? As nossas luzes aqui, ó. As nossas luzes artificiais, tá? Então, olha só. Que interessante que está ficando o nosso render aqui, tá? Eu vou deixar o Light Cache trabalhar mais um pouquinho. E aí, eu dou um pausa e depois eu já mostro para vocês, tá? É a cena final. Mas olha que interessante, ó. V-Ray Light Material aqui na televisão. Parece que ela está ligada. Se não estivesse usando o V-Ray Light Material aqui, ia parecer que era um pano, sabe? Assim, um quadro. Ia parecer como se fosse um quadro numa televisão. Não ia dar o fotorrealismo adequado, né? E aqui atrás, tá vendo? A gente consegue ver lá fora, né? A nossa cidade. Também justamente por causa do V-Ray Light Material. Ok? Eu vou pausar o render. Eu já volto para mostrar para vocês como que ele ficou final. E aqui, sim. E depois, você salva em XR também. E aí, você faz algum tipo de ajuste, de exposição, etc. Entre outros curvas no Photoshop. Ok? Então, eu já volto. Olá, de novo. Olha aqui de volta. Olha aqui a imagem, pessoal. Olha, essa imagem que deu de render de tempo, exatamente 9.53 segundos. 9 minutos e 53 segundos, tá? E aqui está o resultado. Percebe-se, né? Um render noturno, onde a gente não vê problemas de noise, né? Nas partes de reflexão, aqueles pontinhos, tá vendo? Só, né? E alguns ajustes mesmo, simples e rápidos que eu fiz, né? Que foi lá no menu 8, né? De colocar o environment com a cor aqui, né? Mais escura, né? E o ajuste aqui do material lá de fora, né? E as nossas luzes aqui. As nossas luzes fotométricas, né? Que eu estou usando. Conseguiu chegar nesse resultado aqui, num render rápido. Então, pessoal, é isso, tá? Essas são dicas aí interessantes, que eu acho que dá pra vocês usarem. Tanto aqui no Max, V-Ray do Max, SketchUp. Eu agora quero passar um recado pra vocês, né? Pra quem gosta muito de fazer renda, pra quem trabalha com AutoCAD, pra quem trabalha com Revit, pra quem trabalha com SketchUp, trabalha com V-Ray, né? Ou não trabalha ainda e olha essas imagens, olha essas coisas e fala, bem, eu quero muito fazer isso, né? Então, é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.